E no Alto de Pinheiros eu fiquei mais tempo, passei toda a infância, a puberdade, a adolescência, foi no Alto de Pinheiros. A rua era muito tranquila, era um cenário de cidade do interior, os loteamentos estavam ainda começando, então durante muitos anos da minha infância só existia um bloco plenamente ocupado. No quarteirão de frente só tinha uma casa e havia um terreno enorme que a gente usava para tudo que exigisse terreno, tipo jogar futebol, fazer festa junina, brincar disso e daquilo, correr, esconder, fazer forte. Forte Apache. Então eu tive uma infância e uma puberdade com muito espaço, muito terreno, muita possibilidade de expansão física, de imaginação, de tudo.